Estamos de volta para mostrar que uma câmera flagrou o furto de bicicletas na Praia do Morro. Confira essa e outras notícias no caso de polícia. Uma câmera de segurança flagrou um homem furtando uma bicicleta às 5 horas da manhã desta quinta-feira. A bike estava trancada, mas o criminoso consegue quebrar o cadeado e foge levando a bicicleta. O caso aconteceu na Avenida Oceânica, na Praia do Morro. Um dia antes, outra bike foi furtada no mesmo local. Informações devem ser passadas à polícia através do Disque Denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar. No final da tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar fazia patrulhamento tático pelo bairro Ipiranga Quando os militares visualizaram um homem em atitude suspeita, a abordagem foi feita. E com o suspeito, os militares encontraram 59 buchas de maconha e 9 pedras de craque. Durante a ocorrência, uma adolescente desacatou os policiais e foi apreendida. Ainda na tarde desta quarta-feira, policiais militares localizaram uma Kombi que estava com restrição de furto e roubo. O veículo foi recuperado, abandonado no bairro Muxaba. Muxaba. Muxaba.